O que você apresentou aqui a questão de ordem, nós não estávamos discutindo aqui parlamentares, parlamentares, nós estávamos discutindo aqui que essa CPMI tem um objeto e aqui ou se é investigado ou se é investigador, porque no objeto dessa CPMI tem deputado aqui que está indiciado neste objeto. Se eu for discutir aqui ser amigo, eu também tenho orgulho de ser amiga do ministro Flávio Dino, como tenho orgulho de ser da base do presidente Lula. Agora aqui está o filho do ex-presidente Bolsonaro, que está indiciado em 24 processos. Não poderia estar nessa CPMI também. Deputado, eu não vou admitir isso. Aqui está. Deputado, senador, eu faço um apelo à vossa excelência e com todo o respeito, eu não vou admitir que nenhum parlamentar, nenhum membro desse colegiado interfira na palavra de outro parlamentar. Presidente, eu fui acusado injustamente de ter 24 indiciamentos ou 24 processos. Eu queria deixar claro aqui que isso é uma mentira, é uma velha estratégia da esquerda repetir a mentira até que ela se torne verdade. Os vídeos estão aí. Eu sei que a realidade pouco importa na construção de narrativas e que pela construção de narrativas o Maduro pode até ser um cara bacana e legal a depender da história que ele conte. Mas é preciso que nós tenhamos aqui atentos aos fatos. Aqui ninguém acha que tenha 25 milhões de crianças de rua no Brasil ou 120 milhões de pessoas passando fome, como a Marina Silva mentiu durante o Fórum Econômico Mundial. Então que seja reestabelecida aqui a verdade e dizer que continuo com o meu passado limpo e íntegro totalmente capaz de participar dessa comissão. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o próximo orador inscrito, deputado. Pena ordem, eu não falei que o deputado tinha 24, falei que o pai dele. O próximo orador inscrito, deputado, pai, pai dele. Com a palavra, o próximo orador inscrito, com a palavra, o próximo orador inscrito, com a palavra, o próximo orador inscrito, o senador Espírito de Almeida. E o seu próprio, tem 24 processos, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a palavra, o próximo orador inscrito, com a palavra, o próximo orador inscrito.